E o mês de agosto, minha gente, tem novidade para aposentados do INSS. É ótima a notícia que eu tenho para dar hoje. São duas grandes e maravilhosas notícias para você que é aposentado. Agora, no mês de agosto, vai ter sim. Então, valores de R$4.700 a R$14.000. E eu vou explicar na live de hoje o que são esses valores, como você vai conseguir, quem vai ter direito de conseguir esses valores aí que com certeza vão ajudar você, vão ajudar a sua família, vai ajudar você a realizar o seu sonho, a realizar a reforma tão sonhada da sua casa. Com certeza, a live de hoje aí é muito feliz. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui em mais uma live do canal JF Notícias, noticiando você, deixando você muito bem informado. Você e sua família, esse canal aqui, JF Notícias, é um canal para você, é por você que a gente faz os vídeos, é por você que a gente vai até a fonte, a gente pesquisa fundo, a gente vai direto lá no INSS, no governo federal, para trazer notícias de qualidade, notícias reais e objetivas aqui para você, notícias essas que vão fazer você ganhar mais dinheiro, que vai dar mais dinheiro para a sua família, para você, para ajudar seu filho, para ajudar o seu neto. E na live de hoje, minha gente, na live de hoje, dois grandes comunicados que eu estou muito feliz aqui de dar para você esses comunicados. E primeiramente, eu quero dar o boa tarde para vocês aí, quem já está comentando, o Gil Andrade, é de Poço Verde, no Sergipe, a Raimunda Carnoso, a Maria Cláudia Rebelato, que sempre está aqui, o Ivan perguntando o que é esse aumento, eu vou explicar na live de hoje, Ivan, então fica aqui, acompanhe essa live, essas explicações, até o final, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem informado e vai saber todos os detalhes sobre esses valores aí que está chegando aí para aposentados do INSS. Boa tarde, Fátima, boa tarde, Jurandir, boa tarde, todo mundo, um grande abraço aí para você, para sua família, vem chegando, já vai comentando aqui, minha gente, vai comentando a cidade que você está acompanhando, o JF Notícias, a sua participação aqui é muito importante, esse canal aqui é para você, qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários também e vamos logo falando, minha gente, mas antes, se você é a primeira vez aqui no canal JF Notícias, eu quero lhe fazer um convite para a Lada Especial para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, todas as notificações, que assim que sair algum vídeo, algum comunicado, alguma informação importante do INSS e vai aparecer no seu celular, quando a gente enviar o vídeo, quando estivermos ao vivo para todo o Brasil, você vai ser o primeiro a receber, então é muito importante você estar inscrito e ter as notificações marcadinhas em todas, tá bom? Boa tarde, Maria Helena, Maria Carvalho, sejam todos bem-vindos, vamos falar então agora o que são esses dinheiros aí, que é esse aumento na aposentadoria e esses valores de R$4.700 a R$14.000, vocês estão vendo, né minha gente, é muita grana aí que vai liberar e principalmente para quem recebe um salário mínimo até quem recebe o teto, então é dinheiro para todo mundo, é aumento chegando para todo mundo, a Maria Carvalho dizendo que o presidente não falou nada, eu vou explicar o que é isso tudo na live de hoje para você ficar muito bem informado, então já vai compartilhando aí com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos aí, compartilha que lá vem notícia boa, minha gente, lá vem notícia boa. Boa tarde, meu nome é Vera, moro em Valparaíso de Goiás, seja muito bem-vindo, Manuel Walter Lisbon, bom, sejam todos bem-vindos aí e vamos falar agora dessas notícias maravilhosas que eu tenho para dar na live de hoje, esses valores muito grandes aí que eu tenho certeza que vai ajudar você e sua família, comenta aqui se você não quer ajudar seu filho, sua família aí, tenho certeza que a aposentadoria do INSS foi uma das únicas rendas de várias famílias por todo o Brasil aí devido à pandemia, seus familiares perderam empregos, filho e neto perderam emprego e a aposentadoria do INSS foi a coisa que salvou, foi os valores que salvaram, né? Então, esses valores aí, esse aumento aí que está tendo, que está tendo votação, eu vou explicar tudo certinho para vocês, vocês vão ficar muito felizes, seja bem-vindo aí, Maria Flores, e eu vou contar agora para vocês o que dizem respeito a esse aumento aí que eu coloquei aí na capa. Bom, esse aumento de valor vai consequentemente, vai ligar a esses valores de R$4.700 a R$14.000. Bom, esse mês de agosto então, esse mês de agosto está ocorrendo lá no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a revisão da vida toda, a decisão que vai mudar a revisão da vida toda aí. E o que é essa revisão da vida toda, minha gente? Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza já, porque isso está muito famoso, porque chegou lá no STF, que é o órgão máximo da justiça brasileira. Vai deixando o seu comentário aqui, vai deixando a cidade que você está falando, você que está chegando agora, deixe sua cidade aí e vamos falar então o que é essa revisão da vida toda. Depois eu vou explicar esses valores de R$4.700 a R$14.000, que eu tenho certeza que você, seus familiares, seus vizinhos vão gostar e muito de saber. Então compartilha aí com eles, minha gente. É só notícia boa, estou muito feliz aqui de dar essas notícias para vocês. Então, olha só, essa revisão da vida toda, primeiramente, não deveria nem estar acontecendo. Por quê? Bom, essa revisão da vida toda vai incluir as contribuições anteriores a 1994. Você aí que se aposentou de 1999 a 2019, você que contribuiu anteriormente a 1994, era outra moeda, não era o real. Então, para o NSS fazer o cálculo de sua aposentadoria, eles descartaram os valores contribuídos anteriormente a 1994, só porque era outra moeda, porque era o Cruzeiro. Então, esses valores aí, você foi prejudicado. Você que se aposentou de 1999 a 2019, você foi prejudicado. Você deveria estar recebendo bem mais do que você recebe hoje. E essa revisão da vida toda que está acontecendo lá no STF, ela busca incluir as contribuições anteriores a 1994 no cálculo do seu benefício. Claro que quem se aposentou, quem já é aposentado aí, vai ser recalculado, minha gente. Vai ser feito um recálculo para ver o novo valor de aposentadoria. E, gente, esse valor de aumento pode chegar até 30% no aumento de sua aposentadoria do NSS. A Maria Cláudia Rebelato disse que ama esse canal. Muito obrigado, Francisco. Francisco aí dizendo que tomara mesmo que seja feito isso. Maria Carvalho acompanhando de São Paulo. Vai comentando aí, minha gente. Vai comentando aí se você conhece essa revisão da vida toda. E, bom, gente, agora em julho eles estavam em recesso, eles estavam de férias. Mas agora em agosto o STF vai voltar e já está tendo essa votação, minha gente. Tem 11 ministros no STF e 10 já votaram a revisão da vida toda. Está empatado atualmente. Está empatado. 5 votaram a favor do aposentado para ter as contribuições anteriores a 1994 no cálculo de aposentadoria. E 5 ministros votaram contra os aposentados. Falta o ministro Alexandre de Moraes fazer o seu voto, fazer a votação lá. E ele que vai decidir, minha gente, se vai ser recalculadas as aposentadorias ou não. Se vai ter esse aumento nas aposentadorias aí. E primeiramente, minha gente, não deveria nem estar sendo votado isso aí. Porque você contribuiu com o INSS anteriormente a 94, então é o valor seu. Você contribuiu para ganhar a aposentadoria. E esses valores simplesmente foram descartados. Olha que pilantragem, olha que picaretagem desse governo aí de descartar as contribuições anteriores a 94. Mas então agora está sendo votado, felizmente está sendo votado, a revisão da vida toda e que vai buscar incluir as contribuições anteriores a 94 e vai causar um aumento de até 30% na sua aposentadoria. Olha que maravilha isso, minha gente. Olha que maravilha. Falta então o ministro Alexandre de Moraes votar. E nós aqui do JF Notícias estamos falando com vários deputados e senadores para pressionar esse ministro Alexandre de Moraes para ele votar a favor do aposentado. Cinco pessoas votaram contra o aposentado. Não sei com que explicação, não sei com que nexo, porque você aposentado, você pagou para receber a aposentadoria e parte desse dinheiro que você contribuiu foi jogado no lixo. Não sei para onde foi, não sei em qual bolso está hoje. Então é uma barbárie isso que está acontecendo, mas felizmente eles estão votando agora e isso vai causar um aumento de até 30% na sua aposentadoria. E lembrando, minha gente, e lembrando, caso seja aprovado essa revisão da vida toda, obviamente não vai ser uma revisão automática, minha gente. Quem quer aumento, quem quer que o INSS aumente a sua aposentadoria sendo feito o recálculo com as contribuições anteriores. A 94 vai ter que entrar na justiça, vai ter que entrar juntamente com o advogado na justiça para pedir essa revisão da vida toda aí, porque o governo não vai estar dando revisão automática, não vai estar aumentando a aposentadoria de todo mundo aí do nada. Você que quer, você vai ter que pedir, você vai ter que correr atrás. Então essa é a primeira notícia, a gente está quase sendo decidido aí. Daqui uns dias já vai ser decidido e aqui no JF Notícias você vai conferir todos os detalhes. Então, e agora, gente, eu vou falar, agora eu vou falar tudo certinho sobre esses valores aí de R$4.700 a R$14.000, que eu tenho certeza aí que vai ser uma maravilha aí para grande parte de todo mundo dos aposentados aí, a família dos aposentados. Com certeza vai ser uma notícia maravilhosa. Eu vou explicar agora o que são esses valores, tá, minha gente? Se você está gostando da live até aqui, já vai deixando seu like. Seu like é muito importante aqui para nós, para nós continuarmos a buscar notícias diretas da fonte, diretas do INSS e do governo aqui, mostrando para você em primeira mão. Então, agora vamos falar desses valores de R$4.700 a R$14.000, que eu tenho certeza que você está ansioso para saber o que são esses valores aí. Então, com essa revisão da vida toda aumentando em até 30% a sua aposentadoria, olha só, pessoal, quem recebe um salário mínimo de R$1.100? Olha aí na tela, minha gente. Olha aí, um aumento de 30%, então, de R$1.100 vai para R$1.430 de salário. Você que recebe um salário mínimo com essa revisão da vida toda. E esse aumento de R$330 na sua aposentadoria vai liberar uma margem consignável de R$115 por mês. Olha que maravilha. E, bom, gente, essa margem aí de R$115 mensal vai liberar um novo valor de empréstimo consignado no valor de R$4.700. Olha só, para você que recebe um salário mínimo, minha gente, olha só que valores bons já. Para você que recebe um salário mínimo, você já consegue pegar um empréstimo, um novo empréstimo de R$4.700, se for feita essa revisão da vida toda e aumentar em 30% o valor de sua aposentadoria. A Maria Carvalho aí dizendo glória, aleluia. Muito obrigado, Maria, pelo seu comentário. Vai deixando aqui o seu comentário, a cidade que você está acompanhando o canal. E vamos explicar agora esses valores de R$14.000. Bom, olha só, minha gente, olha que bacana. Você que recebe aí R$3.000, por exemplo, você terá um aumento de 30% na aposentadoria devido à revisão da vida toda e esse valor de R$1.000, aí, 30%, vai liberar uma margem de R$350 por mês mensal. Então, que vai liberar um empréstimo consignado no valor de R$14.400, aproximadamente R$14.000. Olha que bacana, minha gente. Olha que bacana. Essa revisão, além de aumentar a sua aposentadoria, o valor que você recebe mensalmente na sua conta bancária também vai te dar a possibilidade de tirar um novo empréstimo consignado usando parte desse valor, parte desse aumento que você ganhou. Então, olha que maravilha essas duas notícias, minha gente. Você vai conseguir mais dinheiro, você vai ter um salário maior e ainda vai conseguir tirar mais empréstimos aí para você que está buscando realizar algum sonho, você que está querendo reformar algum pedaço da casa. Comenta aqui se você quer realizar algum sonho, se você tem algum sonho, se você quer ajudar o seu filho, ajudar o seu neto. Estamos com mais de 100 pessoas ao vivo aqui acompanhando nós em todos os cantos do Brasil. É muito importante que você se inscreva aqui e ative as notificações para não perder nenhum detalhe do INSS. Aqui é notícia fresquinha, notícia diretamente da fonte. E vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o blog da João Financeira também, que lá tem todas as novidades, todas as notícias do INSS, diretamente do governo, diretamente do INSS, para você ler. Lá tem tudo completo, não precisa ficar procurando em vários lugares na internet, tudo num lugar só, que nem aqui no JF Notícias. Aqui você fica sabendo de tudo. Então, minha gente, agora o que falta para esses valores saírem, então, falta o ministro Alexandre de Moraes votar a favor dos aposentados. Já falamos que estamos pressionando ele aí para que vote a favor do aposentado. E esse voto dele aí, então, vai possibilitar um aumento de até 30% na aposentadoria dos aposentados e também uma nova margem para você tirar um empréstimo consignado. Olha que bacana você estar inscrito aqui no canal JF Notícias. Você fica sabendo de coisas que nem passam na TV. Então, olha que maravilha. Quero agradecer aí todo mundo que está comentando, que comentou. Tem gente de Florianópolis, a Maria Cláudia Rebelato, tem gente de Ibirubá, de Porto Alegre, tem gente de todos os cantos do Brasil. Minha gente, eu agradeço aí a presença de todos, o comentário de todos aqui, que comentário ao vivo em mais uma live do canal JF Notícias. Eu agradeço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri